O que é mais do que feliz? É mais do que feliz? Qual a mensagem que você quer deixar resistada para a Stephanie nesse momento tão especial da vida dela? Olha, é difícil de achar as palavras certas, mas eu vou falar o que eu estou sentindo, mas não vou falar bonito. A Stephanie, todo mundo sabe que tem um grande talento, eu só quero dizer ela para nunca desistir dos sonhos dela, eu tenho certeza que ela já faz isso, mas é isso, nunca desista dos seus sonhos e continue sendo a pessoa maravilhosa, simpática, meiga, carinhosa que é. Obrigada.